A Praça de Esporte está passando esta semana por uma pequena reforma no seu campo de futebol, traves, alambrados e também na pintura. Tudo para recepcionar neste domingo dia 21 o Campeonato Municipal de Futebol. A gente está aí nessa preocupação de dar uma reforma simples, mas que seja agradável para todo mundo. Chega dentro da Praça de Esporte e vê pelo menos ela limpa, piscina em dia, campo, pintura. Não está ainda do jeito que a gente quer, mas as coisas vão caminhando, vão andando, né Vanessa? Este ano, apenas a categoria adulto irá disputar o campeonato, com sete equipes e a participação de alguns jogadores da zona rural. As expectativas do diretor de esportes, Guilherme Vilela, é que o campeonato repita o sucesso dos anos anteriores. São sete equipes, Rosário, Porto, América, Oriente e Juventude, Itaci e Barreiro. São sete equipes envolvidas no campeonato. Este ano é todo mundo com todo mundo, semifinal e final. Ia começar domingo, devido ao dia dos pais, o pessoal pediu para fazer essa mudança. E domingo agora a gente já começa às dez horas da manhã, abrindo o campeonato, campeão do ano passado, que é o Rosário, América, Porto e Oriente às duas horas e Juventude e Itaci a partir das dezesseis horas. E vamos dar esse pontapé aí, vamos dar uma nova, renovada no esporte, né? Vêm aí vários atletas também, meninos novos. É só uma categoria, categoria adulto, né? Nós liberamos aí cinco atletas de fora, então eu acho que o nível deu uma melhorada boa, sabe? E eu tenho certeza que vai ser o belo do campeonato. Após o período eleitoral, Guilherme pretende pôr em prática uma ideia que irá beneficiar muitos atletas, a iluminação do campo. Assim, a categoria veteranos poderá disputar campeonatos e os jogadores poderão praticar treinos durante a semana. Eu estou com uma ideia nova, né? Estou esperando acabar de concretizar algumas coisas e com certeza a gente deve fazer o campeonato veterano à noite, tá? A ideia é iluminar o campo, já chegou uma parte da iluminação do campo, todinha. E estou aguardando agora a segunda parte. Assim que tiver tudo nas minhas mãos aqui, a gente vai entrar na reforma da iluminação, deixar esse campo um dia, claro. Porque Carme precisa de um campo iluminado, né? Não só para o campeonato em si, mas também para um treinamento específico, né? Nas categorias. Então isso aí, à noite, ele engrandece o futebol caminitano. Precisa de desvoltar uma seleção caminitana, disputar um campeonato regional, né? Voltar esses projetos de novo. Então, mais uma tendência à noite para nós, mais um espaço à noite, tá aí a equipe que for jogar no domingo, pode fazer dois treinamentos à noite, né? O cara sai do serviço, a pessoa vem com sua chuteirinha, com seu materialzinho e vem fazer o coletivo à noite. Então isso movimenta o esporte do Carme. A todos os adeptos ao futebol, Guilherme deixa um convite que venham passar alguns momentos de descontração e prestigiar o esporte, que hoje, além de proporcionar lazer, é quase uma obrigação para mantermos nossa saúde em dia. Vai ter aí seu churrasquinho, né? Seu refrigerante, sua água, sua cervejinha para o adulto, para quem gosta de tomar, né? Prestigiar. E é isso, Vanessa. A gente convida todo mundo para que volte, né? Para o esporte é do povo, é nossa. Então tá aqui. A gente tá aqui só para trabalhar, dar esse suporte para a Carme do Rio Claro, para o esporte que eu militando. Guilherme, esporte não é só lazer, é vida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Se tiver uma saúde em dia, né? Se tiver uma situação melhor, né? Você vai viver aí mais 10, 15 anos, né? Então você não pode se sedentar, você tem que ter uma atividade sempre em ação, em alguma atividade, né? Nem que seja caminhada ou até futebol, voleibol, rendebol, natação, qualquer que seja. As Olimpíadas termina neste domingo, mas o Campeonato Municipal de Carmo do Rio Claro só está começando. A partir das 10 horas, já tem as equipes do América Rosário para você prestigiar. No domingo, dia 28 de agosto, a partir das 10 horas, jogos entre as equipes do Porto e Barreiro. Às 13h45, América e Juventude. E às 15h45, Oriente e Rosário. E aí E aí E aí E aí Obrigado.